Bem com vocês. Então, hoje eu tô aqui, meninas, pra falar pra vocês que Nair Dias é a que dá vida a Bilal Bilu dos Santos. Bilal Bilu dos Santos. Euzinha, né? Então, não sei se você já viu aí na descrição do perfil dela no YouTube, que ela fala isso, que ela é atriz, começou a fazer teatro desde os 11 anos, né? Então, ela escreve uns textos de teatro, é aderecista. O que é aderecista? Você fazer adereço para espetáculo de teatro, o figurino. Aqui tem alguns adereços, ó, que eu faço. Olha aquelas bases, que bonitos. Esse daqui, ó, minha filha, é do espetáculo A Feira do Bairro de Jato. É um chapéu, coisa mais linda desse chapéu. Olha só esse chapéu, como é lindo. E ela faz o figurino também. Deixa eu pegar aqui, que caiu. Peraí, ó, o figurino. Tudo com o quê, minha filha? Reaproveitando os tecidos. Esse daqui é a roupa, é a brusa da Búfala Bintelona. Olha só. Essa é a brusa da Búfala Bintelona com fuxicos. Esse daqui, ó, minha filha, você sabe o que é isso aqui, ó? Tampinha de detergente, ó, aquele biquinho do detergente. É isso daí. A Nadia reaproveita tudo, aquela bestalhada, boca d'água. Então, ela faz também o quê? Boneca. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar aqui de como você escrever um bom texto de teatro. Primeiramente, tu tem que ter a ideia, bestalhada. Tu vai falar, ah, eu vou escrever para o texto de teatro. Mas vai falar do quê, minha filha? Tu vai falar do que esse teatro? Então, a ideia. Por exemplo, esse texto aqui, ó, a feira, olha só, a feira do bago de jaca de Nadia. Como foi que ela teve ideia para fazer esse personagem, esse espetáculo? A primeira coisa, minha filha, a ideia dela, o pai dela sempre foi feirante, né? Sempre foi feirante. Então, ela o quê? Ela observava, ela ficava de putuca. Porque se você tem zói, tem boca e tem ouvido, é para ver, para cheirar. E para cheirar, cheirar não é aquilo que toda pessoa não, né, minha filha? Cheirar cara de chibiu. Não é nada disso. É para cheirar as coisas comidas, as coisas boas da vida e cheirar os pensamentos das pessoas. Então, ó, a Nadia observou bem o pai dela, que era um feirante, né? Esse tipo de pessoa que aparecia na feira, como eles falavam, como eles andavam. Então, quando você escreveu um texto de teatro, pensa, a ideia, a ideia principal da Nadia era o quê? A feira. Qual aquele personagem que aparecia? Qual era o feirante? Como os feirantes falavam? Como os feirantes andavam? Como os feirantes reagiam a certas atitudes, a certos pensamentos? Como que... do que eles gostavam? Então, você tem que ter a ideia. A dela foi a feira. Daí a Nadia foi escrevendo os personagens, foi falando, foi pensando nesses personagens. Então, você tem que pensar. E outras coisas que você tem que fazer. Pensar quando aconteceu aquela história que você está falando. Uma coisa que eu sempre tenho que dizer para você. Você escreva um texto de teatro ou um roteiro? Sempre eu... a Nadia baseia-se numa realidade. Sempre ela se baseia em quem, minha filha? Na família dela. Sempre os causos dela é baseado mais ou menos no pai, no irmão mais velho, no irmão mudo que ela tem. Então, mais ou menos isso. Essa feira do Bago de Jaco, eu vou falar para vocês aqui uma coisa. Tem... 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 Os personagens são Pobas Bicudo. Olha que nome maravilhoso. Búfala Bistelona. Ferante do Valino, Vendedor de Umbu, Menino, Freguesa, Ferante Bizil do Zoião, Ferante Malaquia, Jovem Poeta e Senhorita Mel. Eu vou dar só um enlace para vocês, um aperitivo de que o que é esse espetáculo. Então, o espetáculo Tobas, o Tobas é um dos principais. Porque o espetáculo tem alguns personagens que são principais e tem outros que são secundários. Aí o Tobas chega e apresenta esse texto para o público, né? Esse espetáculo para o público. E fala... Você sabia que a jaca é fruto da jaqueira? É! E ainda que esse fruto é composto de vários gomos? É! Mais conhecido como bagos. É! Aí, Malaquias. E ainda que exista a jaca mole, a jaca dura e até a jaca manteiga, é... Aí, Bizil do Zoião, vem... E dizem não sei o que, o que é mais lá da tal da jaca. Vem dizer que os linguarudos estão dizendo que tem muita gente parecida com a jaca. Não acreditam, Oxitê! Só é prestar atenção no comportamento de certos fulanos, é... Pois existe o da família da moleza, da dureza e até os manteiga. Dizem que tem até os bagos cheios, os bagos murchos, os bagos duros. Aí a búfala, o bitelão interrompe e fala... Que coisa sem graça dizer que gente se parece com jaca, ou jaca se parecer com gente, ou gente se parecer com bago, ou bago se parecer com gente. Aí o Duvalino vai e diz assim... Vamos deixar de conversa, meu povo! Que negócio é esse? Ah, mas e aí, seu tabaréu? Você é um homem ou um bago de jaca? Aí a Mel, né? A senhorinha da peça fala... É jaca mole ou jaca dura? Tu, tu tem cara de jaca mole, hein? Ô, jaca dura! Então, mais ou menos é o texto, minha filha. Se você querer saber a história toda, me manda um e-mail aí nos comentários, que eu te mando o texto pra você saber tudo o que acontece nessa feira do bago de jaca. Então, minha filha, pra escrever um texto de teatro, você tem que ter a ideia. A principal dica tem a ideia. E vai pondo, vai fazendo perguntas assim. E não vai muito pensar no conceito de como escrever um texto de teatro, senão você não escreve nada. Então, eu vou terminar com um poema também da Nay Dias pra você. Se inscreva no meu canal, se gostou, dá um joinha aí, compartilha com os amigos. No meu espelho, no meu espelho, no meu espelho, só vi eu. Eu mudo, eu parado, eu embriagado, eu imobilizado, eu surdo. E a sombra abismada deixou mim e caiu na farra. Gostou? Esse é o poema da Nay Dias. Então, um beijo, beijo, meus amores. E tchau e benção.